De volta com o nosso TVC agora, minha cara Mário, no oferecimento Lojas Mariano. Mais uma vez a gente vai tentar abrir o cofre. A gente quer. Não. A gente quer, mas depende de você. É, depende de você, mas a chamada foi assim, ó, tá na hora de abrir o cofre, a gente tá na hora. É agora. Agora é a hora. E como a gente é moderno, a gente tá falando inclusive isso nos bastidores aqui, né Mário? Enquanto rola o intervalo comercial, o show da publicidade local, eu e a Mário, a gente fica tricotando aqui, né? E aí, a gente tá falando o seguinte, que a gente é muito moderno, é muito tecnológico. Por quê? Porque a sua participação é ao vivo agora em tempo real. Por exemplo, se você participar agora, você mandar uma mensagem agora, nesse momento, meio-dia e quarenta, no 3509-7500, a sua participação já vai pro nosso bolo, pro nosso balaio, e a gente já vai agora com o primeiro nome. Olha só. Patrícia Bezerra. 19,06. Vamos lá, Patrícia, cruza os dedos aí, hein? Patrícia Bezerra. 1, 9, 0. Ô, gente, alguém, 0, 6. Não. É, não foi dessa vez, tenta aí. Não. Nada, nada, nada. Nada. É, não, nada mesmo, né? Então, vamos lá. Enquanto a Patrícia participar, você mandou o zap zap aí. Manda aí, corre, corre, corre. Meu diretor, o próximo nome. Próximo nome, diretor. Maria Oliveira. Maria Oliveira. 9, 1, 14. 9, 1, 14. Você vai ficar sem unha até já, já. Eu tenho que ser com esse dedo aqui. Vamos lá. Vai, vamos tentar. Vamos dar uma chance pra Mari também. 9, 1, 14, meu diretor. Pode ir, isso aí. 9, 1, 1, 14. Não, Maria, não foi dessa vez. Vale lembrar que quando abre a luzinha aqui, na câmera 1, ela fica verdinha. Como diria lá no interior, ela esverdia. Fica esverdeada. 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 É, então não foi ainda. Última chance. Último. Último nome de hoje. Como? Rosilda Rosa. Rosilda Rosa, número... 20, 14. 20, 14. Rosilda Rosa. 20, 14. Vamos lá, Rosilda. 2, 0, 1, 4. Não. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Não, mas aí também não podemos arrombar o cofre, né? É, abrir o cofre, não arrombar o cofre, né? É, não podemos. Não, ele é forte. Ele é forte.